Tá Me Olhando Assim Eu Te Avisei Se For Pra Ser Minha Ex Então Aguente Um Resultado Vai Perceber Que Vacilou Com Certo Pra Depois Ter Que Sofrer Com O Errado Não Tá Fácil Não É Não Tá Fácil Não Tá Fácil Pra Ninguém Não Consegue Me Ver Bem Aguenta Quando Eu Posto Uma Foto Com Outra Não Tá Fácil Pra Ninguém Não Consegue Me Ver Bem Aceita Que Hoje Eu Tô Beijando Outra Boca Não Tá Fácil Pra Ninguém Não Consegue Me Ver Bem Aguenta Quando Eu Posto Uma Foto Com Outra Não Tá Fácil Pra Ninguém Não Consegue Me Ver Bem Aceita Que Hoje Eu Tô Beijando Outra Boca Tá Me Olhando Assim Porque A Mente Pesou A Mente Pesou Quis Terminar Comigo E Tava Em Toma O Amor Cadê Seu Príncipe E Achar Um Novo Amor Sozinha Confinado E No Sábado Todo Dentro De Casa Eu Te Avisei Eu Te Avisei Se For Pra Ser Minha E Então Aguente O Resultado Vai Perceber Que Vacilo Com Certo Pra Depois Ter Que Sofrer Com O Errado Não Tá Fácil Não Tá Fácil Pra Ninguém Consegue Me Ver Bem Aceita Que Hoje Eu Tô Beijando Outra Boca Tá Fácil Pra Ninguém Consegue Me Ver Bem Aguenta Quando Eu Posto Uma Foto Com Outra Tá Fácil Pra Ninguém Consegue me ver bem Aceita que hoje eu tô beijando outra boca